16 de Agosto, este milho acabou o ciclo no dia 10, estamos com o ponto negro já atingido há uns dias, ainda vemos algum resto de humidade mas a terra está praticamente seca, mesmo no fim do ciclo o que temos é ainda partes verdes da planta que fazem e vão para a transpiração e portanto ainda vai despejar alguns restos de água e portanto neste caso foi atingido o objetivo que é não ter pontos negros com a terra ainda com bastante água, com água como temos habitualmente na altura da rega. Uma das razões também para tentar evitar muita água no fim do ciclo é que agora a luz começa a entrar até à colheita e nas zonas que há alguma erva ela vai ter tendência rapidamente a aumentar de tamanho e portanto mais uma razão para não termos qualquer água em excesso portanto quanto mais perto da secura estiver melhor para que estas ervas se não chover entretanto não aumentem muito a altura para não termos problemas depois na colheita. Nós ainda podemos, vamos agora esperar cerca de 10 dias para colher este milho e esta erva agora vai rapidamente recuperar do ensombramento e temos o risco que se houver muita água ela é só também vir cá parar acima na zona das maçarocas que é onde depois complica muito a colheita. E aí E aí E aí E aí